Instrumento democrático por excelência, as eleições garantem o exercício efetivo da cidadania na dinâmica do poder. No entanto, os servidores e demais agentes públicos devem ficar atentos para não incorrerem em condutas consideradas ilegais em ano eleitoral. Este será o tema do nosso Conexão Servidor. Por que há essa preocupação de regrar a conduta dos agentes públicos em anos eleitorais? Embora a todos os cidadãos seja garantida a igualdade de oportunidades nos processos eleitorais, deve-se reconhecer que os agentes públicos podem, através de seus atos, influenciar o jogo eleitoral, beneficiando ou prejudicando alguma candidatura em particular. No que se refere aos recursos humanos, pode haver contratação ou dispensa de servidores em ano de eleições? A lei eleitoral proíbe a contratação, a nomeação ou a exoneração de servidores públicos a partir dos três meses que antecedem o pleito eleitoral. E essa proibição se estende até a posse dos eleitos. Do mesmo modo, veta transferir o servidor público ou suprimir remuneração ou vantagens por ele conquistadas. Em relação ao impedimento de transferir de ofício, a lei abre exceção apenas para o caso de militares, policiais civis e agentes penitenciários. Por fim, vale lembrar que a lei autoriza, sim, a dispensa ou aplicação de qualquer desses atos a ocupantes de cargos em comissão ou função de confiança. Em que outras situações o Estado pode nomear ou exonerar servidores em ano eleitoral? O Estado pode, por exemplo, fazer contratações em caráter excepcional, a fim de evitar a interrupção dos serviços públicos essenciais, cuja descontinuidade pode causar dano irreparável para a saúde ou a segurança da sociedade. A lei permite, ainda, a nomeação para cargos do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Tribunais de Contas, assim como a nomeação de aprovados em concursos públicos que já tenham sido homologados. Em relação às dispensas, nunca é demais apontar que não há nada que impeça a demissão dos servidores condenados em processo administrativo disciplinar ou em processo judicial, assim como recém-nomeados considerados inaptos em estágio probatório. Podem ser realizados concursos públicos no período eleitoral? Sim, é permitida a realização de novos concursos públicos. A lei proíbe apenas a nomeação dos aprovados nesses concursos durante o período eleitoral. Nesse caso, a nomeação ou contratação dos aprovados só poderá ser feita depois de empossados os recém-eleitos. Como fica a distribuição de benefícios sociais custeados pelo Poder Público? Um programa ou serviço social em andamento e já consolidado não precisa ser suspenso ao longo do ano eleitoral. O que não é permitido é a distribuição gratuita de bens e valores ou a criação de novos programas sociais que não estavam em execução orçamentária no ano anterior. Em relação à transferência de recursos aos municípios, o Estado está impedido nos três meses que antecedem o pleito, a não ser que esse repasse se destine ao cumprimento de obrigação assumida anteriormente para execução de obra ou serviço já iniciado e com cronograma prefixado. Em relação à conduta, o servidor público pode atuar em comitês de campanha ou partidos políticos durante o ano eleitoral? O que é vetado é a atuação durante o horário de trabalho. Essa proibição se estende até mesmo aos agentes políticos e servidores ocupantes de cargos em comissão. A recomendação do Tribunal Superior Eleitoral é de que a participação em campanha eleitoral seja espontânea e ocorra fora do trabalho, como, por exemplo, durante os finais de semana, nas férias ou em períodos de licença. É possível comparecer ao local de trabalho vestindo camisetas ou portando adesivos e broches de um candidato ou partido político? Nessa questão é preciso tomar muito cuidado. O servidor ou agente público está terminantemente proibido de propagandar material de natureza eleitoral e até mesmo manifestar-se politicamente em seu ambiente de trabalho. Vale lembrar também que o e-mail corporativo deve ser usado apenas para assuntos institucionais e nunca para divulgação de material político ou de natureza eleitoral. Por fim, fico alerta. Em caso de dúvida sobre alguma conduta específica, a melhor regra será sempre não colocá-la em prática. Encaminha a dúvida ao titular do órgão ou entidade para que ela seja devidamente apreciada. Eu fico por aqui. Se você ainda tem alguma dúvida sobre esse tema, não deixe de colocar nos comentários abaixo. No próximo Conexão Servidor, continuaremos a falar sobre as condutas vedadas durante o período eleitoral. Até lá!